Ela sente saudade Ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra te amar Ela chorou de amor, de quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor Olha a coisa mais linda que Deus tem pro mundo Mas como chora de amor aí é tão grande Ela senti saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela senti saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor